Olá, tudo bem? Eu sou a professora Norma Daíde, professora da disciplina Desenvolvimento Pessoal e Trabalhabilidade. Sou professora do Grupo Ser e estamos hoje aqui para falar sobre um tema extremamente atual e importante, engajamento e disposição. Esse é um tema que pode nos ajudar a repensar os nossos motivos e a nossa disponibilidade para o mercado de trabalho. Está começando o programa Conexão. Antes de começar a responder as perguntas sobre engajamento e disposição, eu gostaria de falar do nosso núcleo de trabalhabilidade. Esse núcleo tem como objetivo fazer com que não apenas os nossos alunos, mas toda a nossa comunidade acadêmica, toda a sociedade, possa conhecer as oportunidades no mercado de trabalho, nós temos como informar você sobre as disponibilidades de estágio, de oportunidades de emprego na sociedade onde você está. Ou seja, é um núcleo que vai ajudar você no processo de informação sobre o mundo do trabalho. Entre outras características fundamentais no atual mercado de trabalho, engajamento e disponibilidade são duas questões fundamentais na hora da contratação ou mesmo para empreender naquilo que acreditamos ser nossa vocação profissional. O indivíduo capaz de se projetar como engajado e disponível para aprender com as novas experiências terá mais chances de melhoria no desempenho de suas atribuições, na capacidade de criação, inovação, resiliência, esperança e eficácia e nas diversas dimensões de sua vida profissional e pessoal. Ao experimentar todas essas emoções positivas que nós falamos, como felicidade, como motivação, ou seja, por meio dessas atitudes engajadas, o indivíduo vai melhorar o quê? Sua saúde psicológica, sua saúde física e logo, sua autoconfiança. A sua capacidade de envolver-se com seus pares, torcendo-se assim uma pessoa muito mais funcional, muito mais performática, desenvolvendo todo o seu potencial criativo e inovador. Ou seja, todas essas questões ligadas, então, à trabalhabilidade vão melhorar e muito a sua capacidade de não só conseguir, de conquistar, mas de se manter no mercado de trabalho. Existe um livro chamado Drive, do autor Daniel Pink, no qual ele elenca três fatores importantíssimos, autonomia, excelência e propósito. Autonomia é essa capacidade de nós recebermos uma orientação e podermos, com aquela orientação, de forma autônoma, poder colaborar, poder multifuncionar, poder somar, poder aportar com aquilo que nós temos. Essa autonomia de criar, de inovar e de sempre pensar no melhor para todos. Ou seja, a autonomia não é essa independência total de uma forma de gestão, mas é um modo de colaboração solidária naquilo que eu tenho para dar. É uma troca, uma troca de potencial, uma troca de competência. O outro fator é a excelência. Por que excelência? Porque tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer da melhor maneira. E o propósito, porque sem propósito nós perdemos a motivação. O que é que faz, o que é que lhe motiva a ter essa disponibilidade, esse engajamento? É exatamente o propósito. Nós não fazemos as coisas de forma superficial. Quando nós somos engajados, quando nós somos motivados, quando nós temos disponibilidade, é porque nós temos um propósito muito maior naquilo que fazemos. Como professor, eu penso o que é que aquele aluno que está ali na sala de aula pode receber de forma autônoma, excelente, e qual o objetivo que ele pode cumprir após essa aula. Ou seja, nós temos que transcender a nossa funcionalidade. Nós não estamos aqui apenas para cumprir um padrão, mas nós estamos aqui com um motivo muito maior, com um propósito muito maior. É o que nos dá felicidade. É o que provoca a nossa criatividade. De acordo com inúmeras pesquisas, tanto no Brasil como em outros países, muitos estudiosos apontam que, quando se promove o engajamento no trabalho, nós temos a possibilidade, a ampliação, de facilitar o uso de todos os nossos recursos humanos e materiais. Ou seja, tudo aquilo que está intimamente ligado com o desenvolvimento de organização, vai ser estimulado. Os fatores positivos, né? Ele vai reduzir o quê? Vai reduzir aquilo que é negativo, como o absenteísmo, como o turnover, como a falta de motivação. Aquele colaborador engajado, aquele que está disponível, ele vai estar muito mais motivado. e motivado, ele vai trazer muito mais resultados para a organização. Ou seja, uma organização que sabe trabalhar nesse capital psicológico, dos seus colaboradores, dos seus gestores, ela vai obter maiores resultados. E, assim, maior vantagem competitiva. Como manter esse engajamento? Como fortalecer essa disposição no decorrer do tempo? Como é que a gente pode ter pessoas no decorrer de anos? Nós estamos acostumados a dizer o seguinte, olha, a pessoa quando entra, é aquela lua de mel, é todo aquele gás, e depois de um tempo, arrefece. A ideia de que o capital psicológico afeta consideravelmente essa força de relação entre bem-estar no trabalho e engajamento no trabalho, significa que esse indivíduo, esse colaborador, ele costuma apresentar níveis acentuados de otimismo. Ele vai com o tempo, cada vez mais responsável, mais engajado, ele vai desenvolvendo a própria resiliência. Ele vai dentro do seu plano de carreira, dentro das suas possibilidades, ele vai criando cada vez mais esperança, e com essa esperança, ele vai trabalhando em sua eficácia. E, consequentemente, a sua satisfação no trabalho. O seu envolvimento, seu engajamento, seu comprometimento. Por quê? Porque engajamento e disposição são de caráter afetivo. Ou seja, todas essas características que nos motivam, elas podem se manter num crescente por aquilo que realizamos. Por isso, autonomia, volto a dizer, excelência, e propósitos são importantíssimos. Porque à medida que nós vamos cumprindo essa autonomia, buscando essa excelência, e cumprindo o nosso propósito, nós não nos cansamos daquilo que fazemos. Ao contrário, o amor está envolvido, a felicidade está envolvida, a criatividade está envolvida. Eu espero que vocês possam desfrutar de uma situação de muito engajamento e de muita disposição e coloquem o coração de vocês em tudo aquilo que vocês fizerem. Um grande abraço! Um grande abraço! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma